Música Gravando em 3 e 1, 2, 3, gravando! Então Cadu, o Projeto Cavalo você começou 2 anos atrás quando você fez uma parceria com o British Council E nesses 2 anos com certeza o projeto mudou muito, eu queria que você fizesse um pouco do parâmetro de como foi do início dele até chegar aqui nessa apresentação do Multiplicidade hoje Música Ah, o projeto virou alguma coisa que eu não podia imaginar que ia chegar, sabe? Ele começou de forma muito orgânica, modesta, a gente simplesmente estava trabalhando com um grupo menor E com ações mais pontuais, onde a questão talvez do desenho, da pintura e da parte de escultura estavam sendo mais explorados no início A ideia era fazer algo que fosse completamente estranho para o grupo inteiro, sabe? Se a ideia de risco, se a ideia de entrar numa área de tabu, numa área de terror, numa área de tensão Não fosse atendida, não ia fazer sentido Então a única maneira era entrar para um lugar que ninguém conhecia E eu acho que esse lugar se abriu no momento em que a gente desejou que ele fosse abrir É, o projeto, quando surgiu o convite de participar, eu tenho uma relação muito franca com o Batman, sabe? E eu sempre falo para ele que eu pretendo trazer um problema E ele espera isso Isso é muito importante, porque no momento que você tem um limite É que você realmente começa a empurrar eles até onde der Então todo o projeto, inclusive da parte de produção do Multiplicidades, foi baseado em afeto E aí Música A oportunidade de ter viajado, conhecido algumas coisas, eu não acho que esse festival deixa nada de ver com nenhuma outra iniciativa. Eu não sei, eu não conheço nada parecido. A gente está envolvido em uma coisa que é maior do que a gente. Talvez a gente não... não somos nós que vamos recolher os louros, mas eles com certeza vão brotar. Música 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 Música